Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E seguinte, rapaziada, a mais um vídeo da série Montando o Inventário Katowice Todo mundo me zoando porque eu falo Katowice e o correto seria Katowice Não sei, mano, eu vou falar Katowice porque eu quero, fechou? Enfim, galera, no primeiro episódio pegamos uma P2000 com um Titan holográfico Colamos nessa skin dois adesivos que a deixaram extremamente linda e mais valorizada Só que no vídeo de hoje o bagulho vai ser louco, mano No vídeo de hoje o bagulho vai ser louco porque eu peguei duas skins iguais de AWP Cada uma com um dos adesivos mais caros do mundo Ou seja, uma tem um iBuyPower, outra tem um Titan Ambos holográficos, ambos de Katowice 2014 Só pra vocês terem uma ideia O iBuyPower custa em torno de 14 mil dólares O Titan custa em torno de 8, 9 mil dólares Ou seja, só em adesivos, essas duas skins ultrapassam os 23 mil dólares Isso em raiz deve estar quanto? O dólar está quase 5 pontos? Nossa, mano, não quero nem fazer essa conta É muita grana, é muita grana No primeiro episódio da série montando imitar o Katowice A vocês deixaram um feedback excepcional Mas não batemos a meta de 15 mil likes em 72 horas Pro sorteio do Chrome Foil Nesse vídeo aqui eu vou dar mais uma chance pra vocês Porém eu vou dificultar um pouco Porque eu sei que esse vídeo aqui é muito mais legal que aquele Esse aqui chama muito mais atenção É muito mais épico Enfim, 20 mil likes em 48 horas Ou seja, vocês tem dois dias pra bater 20 mil likes É só todo mundo deixar o like, mano Não tem dificuldade Bateu 20 mil likes em 48 horas Eu vou sortear um Chrome Foil Que pra quem não sabe É talvez o adesivo mais bonito do CS Um adesivo de mais de mil reais E caso o vídeo bata 20 mil likes em 48 horas Para participar do sorteio É só deixar o like Inscrever no canal Tirar uma print da tela E mandar essa print pra mim lá no Instagram Fechou? Pode ser print de celular e de PC Tanto faz Já faz isso direitinho Manda a print lá Porque assim que o vídeo bater 20 mil likes Eu acho que vai bater Eu vou escolher alguém ator que mandou a print Pra essa pessoa Um Chrome Foil, irmão Sem mais enrolação Bora pro vídeo Então passa a faquinha Vamos lá, rapaziada Quem é um pouco mais antigo no canal Lembra que há mais ou menos um ano Eu tinha uma Titan Lore O que era a Titan Lore? Era uma Dragon Lore Factory New Com um adesivo Titan colado no scope Sim, Titan holográfico de K22014 Na época As skins já estavam caras Mas de lá pra cá Tudo valorizou muito Principalmente a Dragon Lore Então veja bem Naquela época A minha Titan Lore custava tipo 4 mil dólares E hoje Com 4 mil dólares Você não pega nem uma Dragon Lore Factory New Sem adesivo nenhum Porque uma Dragon Lore Factory New Sem adesivo Dá tipo 5 mil dólares Então Com certeza Ter trocado aquela Titan Lore Foi uma das maiores besteiras Que eu já fiz Hoje Ela com certeza Estaria avaliada Em mais de 10 mil dólares E eu teria lucrado muito Se eu tivesse aguardado de lá pra cá Os adesivos de K42014 Estão cada vez mais escassos Principalmente o Titan E o iBiPower E é por isso Que eu decidi pegar Uma skin de Alp Muito popular Talvez Talvez não Com certeza Essa skin de Alp É a mais popular do jogo É a skin que eu tenho certeza Que quase todo mundo conhece Eu estou falando Da Alp Zimov Sim Rapaziada Estou aqui no site gringo Onde eu filtrei E consegui achar Um kit lindo Um kit lindo Que eu já queria Há bastante tempo E eu consegui Por um preço muito legal Duas AWP Zimov Ambas Field Tested Para quem não sabe Field Tested É a melhor condição Que você tem com uma Zimov Não tem a Zimov Minimoware Nem a Zimov Factory New Então tem aqui Duas Zimovs Na melhor condição possível Só que uma Zimov dessa Custa tipo 50 dólares E vocês estão vendo aqui Que eu paguei 840 dólares em uma E 880 dólares em outra Por quê? Eu vou retirar aqui Solicitar o integral Das duas E vocês Vocês irão entender O que eu estou falando Ó já veio as duas De uma vez Que top Eu vou colocar o mouse em cima E vocês vão entender O que eu estou falando Mano ó Uma tem nada mais Nada menos Que um iBiPower Holográfico De Kato Vita 2014 Sim Aquele adesivo Que custa tipo 14 mil dólares Então mano Tá ligado que o pai tá louco E a outra tem nada mais ou menos Que um Titan holográfico De Kato 2014 Então mano É aquilo que eu estou falando Eu falei pra vocês Que eu vou dominar Essa merda Essa merda não Porque Modo de falar né Não vão levar a sério Eu vou dominar Esse mundo das skins E eu não estava de brincadeira Irmão Vamos aceitar aqui a proposta Porque elas são muito loucas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um adesivo Colado é uma WP Maior posição possível É o Scope Depois o Scope É essa parte aqui Mas o Scope Principalmente Então tem aqui Uma Asimov com Titan Outra Asimov Com iBiPower Que coisa linda Então Já tem a minha P2000 com Titan Um Osport Fora esses dois livros Que eu coloquei Que também são caros E agora eu tenho Meu kitzinho Vou colocar a Titan Pra CT E a iBiPower Pra TR E elas já vieram Com tags interessantes A Fire e a Ice Então é o kit Fire and Ice Tá ligado Deixa pra caramba O Marble Fade Só que para as WPs Mano Eu estou muito feliz Só o pai tem esse kit no mundo Só o pai tem esse kit no mundo Cara Eu estou encantado Eu estou encantado Eu estou encantado Paguei caro Sim 800 dólares É muita grana 800 e pouco Vezes 2 Mas É um investimento Como eu disse Esses adesivos estão valorizando cada vez mais Vamos supor Hoje existe uma quantidade X De Titans E iBiPowers no mundo Porém sempre tem um louco Que pega esses adesivos E colam em armas Logo A quantidade de adesivos Existentes no mundo Diminui Porque quando você cola numa arma Já era Não tem como descolar Então Já era Recentemente Teve um cara que colou iBiPower numa ganga Teve um cara que colou um Titan numa ganga Teve um cara que colou 4 Titans numa ganga Então Sempre tem um louco Principalmente lá na China Fazendo esse tipo de coisa E por serem adesivos extremamente antigos É quase impossível você dropar um desses Por exemplo Se você dropar um adesivo desse Você tem que comprar a cápsula Da época A cápsula Que pode dropar esse adesivo Custa mais de 3 mil dólares Então Não é tão simples Também não é tão fácil Ganhar o adesivo Ah Comprei a cápsula E ganhou não É bem difícil Quem tem a cápsula Também não quer abrir Para tentar o adesivo Quer guardar Porque ela também valoriza com o tempo Os adesivos valorizam As skins que possuem esses adesivos Valorizam também Nesse vídeo aqui não vai ter craft Ou seja Eu irei manter essas duas skins Bem limpinhas Da forma que elas estão Porém No próximo episódio aí De montando inventário Katowice Aguardem Porque o bagulho vai ficar Louco Muito louco E é isso aí rapaziada Tá aqui A minha Asimov com iBuyPower Cara Quando eu tive a oportunidade De adquirir essas duas skins Eu não perdi tempo Até porque O cara não tava cobrando Um valor absurdo A gente tem que lembrar Que esse adesivo aqui solto Custa em torno de 14 mil dólares E o Titan Custa em torno de 8 mil dólares Então São 22 mil dólares Em adesivos Colados Na Asimov Que é a skin mais popular Do jogo E muito bonita É muito difícil É quase impossível Você achar alguém Que não goste de Asimov Ou que não conheça Asimov E eu gosto muito Acho a skin mais popular Do jogo Não a mais bonita Não a mais legal Mas a mais popular Todo mundo que joga CSGO Já viu E conhece provavelmente A Alpa Asimov Então mano Tô muito feliz Outra coisa Asimov com iBuyPower Veio com o nome Fire Asimov com Titan Veio com o nome Ice Mas eu não acho Esses nomes tão criativos Então comentem aí Dicas de nomes Pra eu colocar aqui Na minha Asimov com iBuyPower Na minha Asimov com Titan Mais criativo Eu pego o nome Coloco nas skins E dou uma skin Pro cara em compensação Eu quero ver o geral aí Comentando e comentando Qual você preferiu A Asimov com o iBuyPower Ou a Asimov com o Titan Mano Eu pra ser bem sincero Não consigo definir Qual que eu mais gostei Porque eu de verdade Gostei muito das duas Igualmente Eu acho que o mais legal É ter um kit Tá ligado Uma pra CT E outra pra TR É um auge E mano Tudo bem É a Asimov É uma skin um pouco mais barata Mas fiquem espertos Porque em breve Quem sabe Outra Titan Lore Uma iBuyLore Ou não sei Uma Titan Gang Não sei Vou deixar no ar Vamos lá rapaziada Rapidinho aqui Vou abrir algumas caixas No CSGonet Tô com 307 dólares Só avisar Que tem cupom novo DOG23 Tudo maiúsculo Muitas pessoas não assistem Essa parte Ou pulam Então só pra quem Tá aqui assistindo Eu vou pegar uma skin E sortear pra quem Utilizar o cupom DOG23 Fechou? Lembrando Você pode depositar Pro cartão de crédito Boleto Bota por skins Pode depositar pro boleto Você digita aqui O cupom DOG23 Vem aqui Em via G2A E aí tem opção Pro boleto Fechou? Tamo junto 300 dólares Eu vou abrir a Vou abrir a caixão de faca Eu não quero enrolar muito Lembra? Eu quero que seja algo rápido Então não vamos demorar muito não Vamos ver o que a gente consegue Tá Tá Menos mal Melhor essa Tiger Do que aquela Gut É Não foi tão bom Mas ok Deixa eu ver Essa caixa aqui Dos passarinhos Vamos ver se a gente consegue Algo bacana Nice Mano Caraca 8 dólares Pô Deu bom Vou abrir mais uma O cremo pai M4A4 Dragon King Fechou Tá Nossa No cremo de novo Vou ficar abrindo essa caixa até o fim Tá dando bom Se pá até compensa O que perdemos na caixa de faca Com aquelas Shadow Dragons Aí ó Outra Dragon King Outra Dragon King 15 dólares de novo 15 dólares de novo mano Aí dica do pai mano Time que tá ganhando no Smash Se a caixa tá dando bom mano Vamos focar na caixa Até dar ruim Ó Safe Nossa senhora 70 dólares Que isso Mano Eu não imaginava que aquela skin Que estava 70 dólares Deve ser tipo Factory New Essa aqui não paga É Agora deu ruim Vou dar mais uma chance Aí Sobram 81 dólares Que eu Tô pensando em abrir uma Magic Não sei Vamos ver É agora deu ruim de novo Deu ruim de novo Tá bom Tá bom E ó Pra quem utilizar o cupom Dog23 Tira uma print Provando que eu utilizo o cupom Essa print é simples Mano Você tem que clicar aqui no saldo Vem nessa aba de Payments History E aí vocês tiram a print de lá Fechou E aí eu vou escolher alguém Que utilizou o cupom Dog23 E pra essa pessoa Um membro 44 imperador Lembrando que eu faço O sorteio em todos os vídeos Principalmente que eu utilizo meus cupons Então mano Pode utilizar Que se você não ganhar hoje Achando que você ganha um dia É alta E agora acho que a gente se deu mal 5 dólares Eu vou abrir essa daqui Ó Caixa do Corona Eita preula Boa Boa mano Boa Mano Ah não sei se a gente lucrou Velho Pra ser sincero Não sei se a gente lucrou Tudo da Ah não Lucrou 316 317 Mesmo não tendo lucro Na caixa de faca A gente conseguiu lucrar Graças a essa caixa aqui Ó Caixa do Passarinho É boa mano Entrem E apostem nessa caixa A calda do cachorro não falha Vocês estão ligados E mano Ainda tenho 9 pontos de bônus Vamos aumentar o nosso lucro aqui Abrindo essa caixa do Nico E é nóis mano Putz Nossa Eu pensei que ia passar pra luva Nossa 7 dólares É Melhor que nada Pra finalizar mesmo agora Essa caixa de 80 centavos E aí tamo safe Tem até um agente Ah de boa Tá safe Pra quem começou com 307 324 tá bom né Lembrando que Não foi 307 que eu depositei 25% de bônus Eu depositei muito menos O bônus fez chegar até 307 Ou seja Lucro garantido Mano César o Conex Link na descrição E como eu já havia dito Aqui ó A imperador de vocês E é isso aí rapaziada Lembrando Que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Tem vídeo novo Às vezes Às 13 E às 19 horas É garantido Todos os dias Fechou? A partir do dia 6 Provavelmente terá 2 vídeos Todos os dias Sem falhas Sem mancadas Do cachorro Vamos deixar todo mundo O like aí Na moral 21 likes 48 horas Brunco com um foilzinho Pra vocês Eu sei que vocês conseguem Mano É só todo mundo Deixar o like E divulgar o vídeo Pra pelo menos um amigo Fechou? Enfim E é isso aí rapaziada Muito obrigado Pra que a gente até o final Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho